Sabemos que o filme do Mario é um sucesso, só que muita gente está se perguntando se vai ter a sequência e também o filme do Donkey Kong. Nesse vídeo vai ser focado no filme do Donkey Kong. Bom, Donkey Kong pode receber um filme solo? Bom, eu acho que sim, porque existem rumores que o filme solo do Donkey Kong está em desenvolvimento. E esse rumor foi criado antes do filme do Mario lançar. É sério. O Mario se arrumou. Peraí, ainda não foi confirmado o filme do Donkey Kong. Isso é só rumor. Bom, mas na minha teoria, o filme pode se passar antes dele conhecer o Mario. Tipo, pode se passar lá na floresta dele. É. Tipo, pode ser... O filme pode trazer uma origem do Donkey Kong. Não sei por que, mas estou pensando que pode ser o Donkey Kong BB, já que esse filme pode ser de origem... Tá bom. Estou pensando em origem aleatória. Mas... Será que vai ter o Donkey Kong Junior? Possível. Ele não quer mais a pena ver os jogos do Donkey Kong, mas sim só os jogos do Mario. Mas como será ele do filme? Será que vai ficar estranho ou vai ser igual ao jogo? Não sabemos ainda. Bom, pra minha teoria, o filme pode lançar em 9 de julho de 2006. No aniversário de... No aniversário do Arquírio do Donkey Kong. E pode ser um aniversário que não sei quantos anos, porque o filme pode lançar em 2006 na minha teoria. Aí, 9 de julho. Que tipo, foi lá... É o dia que foi lançado o primeiro jogo do Donkey Kong. Onde tinha a primeira aparição do Mario, que a gente tinha o nome de JP M ainda. Desculpa por essa tosse aí, que eu tô tossindo. Só isso. E bom, gente. Pode ter outros personagens da Família Kong que acho que não apareceram. Como... Como a Senhora Licks. Que é meio que... Que é a esposa do Crank Kong. E outros personagens também. Mas será que no filme ela vai parecer como um fantasma? Ou... Ou ainda viva? Não sabemos ainda. Mas eu acredito que o filme pode se passar antes dele conhecer o Mario. E bom, galera. Essa foi a minha teoria do filme do Donkey Kong. Espero que tenham gostado. E tchau.